Vou fazer um vídeo pra vocês mostrando sobre caldo de cana. Você não pode deixar muito tempo na geladeira. De 10 horas, no máximo um dia pra tomar. Olha como que fica, olha como que está isso. Olha gente. Olha isso. O mal que faz no estômago começar a fermentar. Igual uma goja. Tá vendo? Faz muito mal. Não tome depois de um dia. De jeito nenhum. Fiz esse vídeo pra mostrar. Porque eu também não sabia e não acreditava. As pessoas podem tomar e passar mal sem saber. Por isso que eu fiz questão de fazer esse vídeo pra orientar outras pessoas. Que caldo de cana também tem seus benefícios. Mas se ficar muito tempo na geladeira, não tome. Até um dia você tome. Depois não tome mais, jogue fora. Que você possa mostrar pra outras pessoas esse vídeo. Compartilhar. Pra que outras pessoas não venham tomar. Que pode vir a passar mal. Porque ele fermenta. É isso. Ele fermenta como que ele fica. Olha. Tá vendo? Uma hora. Como é que ele fica, olha. Acho que faz bolho. É isso. Que absurdo. Compartilha esse vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se inscreva no canal. Deixe o seu joinha. Até o próximo vídeo. Bom? Mas que você goste. De caldo de cana. Como eu também gosto muito. Mas não tome. Passando de um dia, não tome. Bom? Se inscreva no canal. Esse canal é um canal de variedade.